Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. Pouco de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC agora, desta terça-feira, 21 de maio, vamos saber do retorno do DPVAT, ele volta com um novo nome, o SPVAT, e será cobrado em 2025. Notícias de setor policial, notícias de Campo Grande, claro, tudo isso e muito mais, bora, TVC agora. Olá Israel, daqui a pouco iremos falar de furtos praticados em Três Lagoas, inclusive é um supermercado onde um homem acabou sendo preso tentando furtar carne, daqui a pouco todos os detalhes do setor policial no pulseiro de prata. Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu trago dados sobre a estatística do eleitorado de Três Lagoas, já já todos os detalhes. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora, hoje eu trago uma reportagem sobre os trabalhos que têm sido realizados para mitigar os efeitos das mudanças climáticas aqui em Três Lagoas. Em instantes você acompanha a reportagem completa sobre este assunto. TVC agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC agora, terça-feira, 21 de maio, ao vivo na sua TVC HD Canal 13.1 e pelas calorosas plataformas digitais. Comigo, ela, Mari Verdã, muito bom dia. Muito bom dia para você, meu amigo. Como você está? Bom dia, eu estou bem em você? Eu estou bem, graças a Deus. Eu adoro verde. Verde, ah lá. Eu adoro verde. Gente. Só não posso dizer mais, porque senão vai vir aqueles comentários, ai, palmeirense, ai, palmeirense, não, é a cor verde. A cor verde me traz, assim, esperança. É, né? Me mostra a riqueza. Eu gosto do verde. Que bom. Antes de falar sobre isso, bom dia para a nossa audiência que está conosco nesta terça-feira aqui no TVC agora. Gente, eu queria que vocês tivessem acesso aos bastidores. É. Porque assim, vocês iam ver que o Israel não gosta muito, assim, de verde, não. Gosto, sim. Presta bem. Está vendo? Interpreta tudo errado. O que eu disse? Gosto do verde. Entendi. Está tudo certo. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Olha só. Geração de emprego segue a todo vapor entre as lagoas e toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Boa. Adoro começar o programa, assim, com essa notícia. Viu? Notícia boa. Exatamente. Outra que não é tão boa é o lixo que está sendo descartado de forma errada e agredindo o meio ambiente no principal cartão postal da cidade. Isso. Vergonhoso. Lagoa Maior. E animais estão morrendo por conta da ação, sabe de quem? Sabe de quem? Isso. Do homem. Não, não é o homem da população que vai fazer seu piquenique, que vai passear e acaba deixando o lixo para trás. Que vergonha. É vergonhoso. Realmente. Muito vergonhoso. E, ó, na semana que vem temos feriado. É, temos... Que cara de tristeza é essa? Saiu a escala já. É, você vai trabalhar ou você vai folgar? Estarei aqui com vocês. Ah, chuchu. E, ó, gente, na semana que vem temos feriado, né? E os católicos iniciam os preparativos para confecção de tapete. Corpus Christi. Corpus Christi. É uma das celebrações que, pra mim, só perde pro Natal. É uma das celebrações da igreja católica mais bonita que tem, só perde pro Natal. Pois é, gente. Proprietários de veículos terão que pagar sabe o quê? É, o DPVAT. Ele vem com uma nova roupagem, esse imposto. O SPVAT. Olha aí, gente. E hoje também tem a casa é sua. Daqui a pouco a gente vai conhecer a doutora Elisângela. Que vem com um papo. Fiquei curioso. Muito bom. Principalmente pra você que é gestante, que tá gestante. Que pensa, né? Em ter filho aí nos próximos meses, nos próximos anos. É umas dicas de saúde, tá? Dicas, dicas, dicas. Ontem estava no supermercado com o meu pequeno João e veio uma jovem senhora, me abraçou. Eu gosto de vocês, eu adoro a Amare. É o melhor jornal que tem de Três Lagos. Foi exatamente, mas não disse o nome. Sempre, né, Israel? Sabia que você pode perguntar os nomes das pessoas? É que eu esqueço. Tudo bem com a senhora? Fico emocionado. Olha, muito obrigado. Como que é o seu nome? É que sempre, sabe quem? Qual que é o bairro que você mora? Ah, muito obrigada pela sua audiência. Tira o cinto, tira o cinto, bate em mim. Já arranca o cinto e já bate em mim. Essa senhora, ó, beijo. É que eu fico emocionado, porque sempre quem me para... É a polícia. Pois é. Não tô preparado pra essas pessoas. Entendi. Mas tem que estar. Pois é. Ó, um beijo pra toda a nossa audiência. Imagina a hora que vir o João. Ah, o Israel contraz o João aqui, gente, é festa. Ele é pré-candidato, o João. É? Oito meses, já sai rindo pra todo mundo, acenando. Tem a campanha eleitoral esse João, viu? Vamos te contar, viu? Ó, participe conosco, manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. E lá na nossa live, no Facebook, você pode também curtir, comentar e compartilhar à vontade. Facebook.com.br jpnewsms, ó, já tá aqui, ó. E o facebook.com.br cultura tvc. Muito bem, dona Mari Verdam. Terça-feira. Terça-feira. Casa cheia. Graças a Deus. Muito bem, saudades, né? Né? É, exatamente. Que vem, depois somem, aí volta de novo. Muito bem, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. A gente estará sempre... Rapaz, ali tá com dinheiro, hein? Aí espera, você viu? Ali tá, ali tá guardado. Daqui a pouco ele vai ensinar a gente aqui como ganhar dinheiro. Ó. É, meu amigo Pedrinho, já tá com o canal no YouTube. Arrasta pra cima, curte que ele vai dar dicas... Ativa o sininho. Dicas do podcast dele. Adoro, gosto. Falou que é pra ganhar dinheiro. Pedrinho. Pedrinho. Vamos que vamos? Vamos. TBC Agora? Está no ar. TBC Agora? Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shoppingtrêslagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria. E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS. Uma iniciativa. Grupo ICM. Juntos, a gente faz a diferença. Festival de ofertas, lojas de... Feirão Imbatível Diversos, de R$ 18,99 por R$ 13,99. Varal de Chão, Buenos Aires, Coabas, de R$ 99,99 por R$ 69,99. Caixa Térmica Popstar, 34 litros, de R$ 89,99 por R$ 69,99. As lojas de... Parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Festival de ofertas, lojas de... Mês das mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. 18 graus foi a temperatura mínima registrada nesta terça-feira aqui em Três Lagoas. E sem previsão de chuva, seguimos com o quê? Com calor, né gente? A máxima pode chegar até os 33 graus hoje aqui na capital da celulose. Vamos abrir aqui a nossa janela do TVC agora, porque tem imagens feitas pelo Alfredo Neto. E olha que imagem linda! Alfredo, nosso repórter cinematográfico, né? Nas horas vagas e ele que é responsável por essas imagens. Parabéns, Alfredo. Muito obrigada, viu? Eu e toda a nossa audiência, né? Que está aqui acompanhando, agradecemos. Porque, olha, como se não bastasse mostrar que aqui em Três Lagoas o tempo, né? Tá aí aberto, né? Sol tá estralando. Ele ainda mostra a natureza da nossa cidade. Muito obrigada, viu Alfredo? E olha, quarta e quinta-feira o tempo e as temperaturas não mudam. Mas, segundo o Centro de Previsões Climáticas, no final de semana tem um evento, gente. Sexta-feira acontece um evento aqui em Três Lagoas, que nada mais nada menos é que as temperaturas devem cair aqui na nossa cidade e tem uma probabilidade mínima de 30% aí de chances de chuva. Será, gente, que esse evento vai acontecer? Vamos aguardar, né? Mas amanhã e quinta-feira teremos calor aqui. Então, vamos saber como que fica as temperaturas aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Aqui no nosso painel a gente vai conferir, então, como que fica o tempo, né? Olha, mínima de 20 graus e máxima de 35 amanhã em Três Lagoas. Braslândia mínima de 18 e máxima de 34. Água clara mínima por lá de 19 graus e máxima de 34 também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 20 graus e máxima de 33. Paranaíba mínima de 19 e máxima de 33. Inocência tudo igual. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. Então, ó, você que tá aí em casa, aproveita pra lavar a roupa. Hoje, amanhã, dá banho no cachorro, aproveita. Porque, se Deus quiser, sexta-feira o tempo fecha e faz aquele friozinho aqui em Três Lagoas. E tomara, né, Israel? Tomara que essa chuva chegue aqui em Três Lagoas também. Pois é, Mari Verdana. Eu tô acompanhando os mapas meteorológicos do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, que apontam aí essa frente fria se deslocando pelo sul do país, podendo chegar aqui, podendo chegar, né, na sexta-feira trazendo chuva e, com isso, os termômetros não irão cair, irão despencar. No fim de semana, a mínima prevista é de 14 graus pra Três Lagoas. Já pensou? Que coisa, hein? Vamos acompanhar. Hoje é terça, quarta, quinta, a gente fica monitorando aí os mapas meteorológicos. Muito bem, um debate que deve se tornar recorrente para os próximos anos, inclusive tem tudo a ver com a previsão do tempo, é as mudanças climáticas. São diversas as causas e os efeitos que podem afetar o planeta e tudo aquilo que conhecemos. Algo como temos visto no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas será que a nossa cidade está preparada para esses eventos extremos que podem ocorrer no futuro? Confira na reportagem de Emerson William. Nos últimos anos, os eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes e os efeitos estão sendo sentidos em todas as regiões do país. Milhões de pessoas estão sendo afetadas, assim como os animais e a vegetação. Na nossa região, recordes de temperaturas altas foram registradas, com sucessivas ondas de calor. O tempo ficou mais seco, com chuvas pontuais e cada vez mais intensas. Estes eventos têm chamado a atenção sobre o que chamamos de mudanças climáticas e como estamos vivenciando este período, que pode estar apenas começando, como alerta a Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas será que as cidades estão preparadas para o que vem pela frente? Tem alguma possibilidade de Três Lagoas sofrer com os eventos climáticos extremos? De inundações causadas pelo nível de água dos rios, os três lagoenses não correm risco, como aponta o coordenador da Defesa Civil, João Luiz da Silva. Nós estamos bem mais seguros do que a situação que acontece no Rio Grande do Sul. A princípio, é o nosso próprio clima, a nossa topografia, a nossa geomorfologia e o distanciamento que nós temos com relação aos nossos rios, o calado desses rios, a profundidade desses rios e o próprio vale do rio, que é mais profundo e está mais distante do município. A cidade não está construída na barranca do rio, como algumas cidades brasileiras estão e sofrem com as cheias. Três Lagoas, ela está mais protegida nesse sentido. No entanto, populações ribeirinhas e construções próximas às encostas estão mais suscetíveis a sofrerem com o aumento do nível da água, como já ocorreu em anos anteriores, sendo a mais desastrosa no ano de 1983, no Jupiá. De lá para cá, a Defesa Civil e a CTG, empresa responsável pela barragem, têm atuado em conjunto para prever qualquer alteração nos rios. O ponto crítico pode ocorrer quando a água chega a uma vazão de 16 mil metros cúbicos por segundo. A parceria deve se resultar em um plano de ação de emergência que ainda está sendo elaborado e deve ser repassado a quem mora na região próxima. De acordo com o gerente de engenharia da operação da CTG, Paulo Librais, a operação é segura e não corre riscos. Em caso de um evento de cheia no Rio Paraná, em que, porventura, traga preocupação para a comunidade, ressaltamos que o sistema SOZEN estabelece um conjunto de normas e procedimentos de operação e manutenção, envolvendo aspectos técnicos, organizacionais e administrativos, que objetiva garantir a segurança da operação hidráulica dos reservatórios de maneira consistente. Ou seja, as diretrizes estabelecidas pelo SOZEN trazem segurança em nossas operações, bem como para a comunidade envolvida. Outro ponto relevante é que a usina hidrelétrica Jupiá e as demais usinas da sua montante contribuem para o amortecimento de cheias no Rio Paraná, uma vez que retém em seus reservatórios o pico da cheia ou uma parte da cheia. Mas as chuvas podem causar outros estragos, como os alagamentos. E Três Lagoas já sofre com este problema de infraestrutura. De acordo com o setor responsável, o planejamento da cidade, desde a fundação, é a principal causa para este fator. Mas que a Prefeitura tem trabalhado para resolver com as obras de drenagem e psinões, como afirma o secretário Osmar Dias. Se nós estamos aqui ao lado do Rio Paraná, eu acho que também se viesse a acontecer, Deus me livre de uma situação dessa, a gente não fugiria muito também não, tá? A gente está aqui para falar o que a gente conhece e não enganar ninguém. Mas também temos que ser bem, digamos assim, sinceros e francos dentro do nosso conhecimento. Estamos trabalhando para que a gente consiga resolver grande parte desse problema. Resolver 100% é impossível, até porque também a população tem que colaborar. Hoje, grande parte desses problemas, das casas que alagam, é em consequência do quê? De uma obra mal planejada. A gente tem vários, vários casos de água que entram dentro das casas, que elas estão abaixo do nível da rua. Então, assim, são casas feitas sem o acompanhamento de um profissional, que não conseguem enxergar que aquela casa tem que estar acima do nível da rua. Isso aí é um dos grandes problemas. Isso aí eu canso de ver, né? Ruas mal projetadas aí em decorrência de loteamentos que foram feitos no passado. Hoje, a gente não aceita mais nenhum tipo de loteamento. Se ele não tiver uma drenagem própria, ele não pode pegar sua água e jogar numa drenagem existente. Ele tem que, primeiramente, fazer a captação dessa drenagem, mandar para um local para fazer a retenção e depois depositar numa drenagem existente. A secretaria também deve realizar um novo projeto de melhoria dos canais de drenagem, como aponta o secretário. Olha, vai melhorar desde segurança, né? Desde eficiência de drenagem, porque elas vão ter mais capacidade de receber esse fluxo de água, né? Porque elas vão ser alargadas, esses canais, eles vão ser trabalhados. Então, assim, a gente vai ter uma eficiência bem maior. Uma vez que a gente, como eu falo, a drenagem, para ela ter uma eficiência, ela tem que ter começo, meio e fim. Hoje, nós temos a eficiência começo, estamos trabalhando no meio e precisamos melhorar o fim, né? Porque, muitas vezes, quando chove uma grande quantidade, chega lá na frente, ela afoga, ela retém essa água, ela segura. Fazendo com o quê? Que toda a drenagem anterior, ela vá segurando. Então, ela vai, a drenagem trabalha. Só que não com a eficiência que deveria ser de água entrar e ir embora. Então, assim, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, esse projeto, como falei, já está pronto, né? E aí, estamos trabalhando em cima para dar início nele, o mais tardar até o ano que vem. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria de Infraestrutura, em caso de eventos com chuvas cada vez mais intensas, os moradores dos bairros Chácara e Imperial, Vila Aro, Quinta da Lagoa, Jardim dos Zipês, a parte baixa do Jardim Alvorada e aqui da Avenida Jardim Mercante, estão mais suscetíveis a sofrerem consequências mais graves, principalmente por conta dos alagamentos. Mas a água em abundância ainda não deve ser o nosso maior problema. Estudos sobre o clima apontam que a região centro-oeste tende a sofrer cada vez mais com o clima mais quente e com a estiagem mais dura nos próximos anos. Algo que já tem sido observado pela Defesa Civil, como explica João Luiz. E o nosso clima tropical, nós estamos mais suscetíveis a secas, a estiagens grandes. Nós chegamos a ter 127 dias, quase metade do ano. Nesses casos, uma situação de estiagem prolongada vai atingir toda a população mamã na caducana. Então, essa é uma das nossas grandes dificuldades aqui na região centro-oeste, como um todo. Nós sofremos sistemas de alta pressão atmosférica, eles impedem a entrada de nuvens de chuvas. E aí nós entramos no processo da estiagem, como já estamos agora. Nesse outono aqui, já bastante seco. Nesses casos, a população mais afetada são crianças e idosos, que sempre são os mais vulneráveis em qualquer situação. E as pessoas que sofrem com problemas respiratórios. É óbvio que a estiagem atinge também com força a lavoura, a pecuária, em toda a região aqui do nosso município. Todos sofrem com ela. A emissão de gases do efeito estufa são as principais causas das mudanças climáticas no mundo. O Brasil é o sexto país mais poluente do planeta. Ainda é tempo para que sejam cobradas políticas públicas e maior responsabilidade de governantes e empresas privadas sobre o meio ambiente, que pode ter mudanças irreversíveis em um futuro próximo. E o futuro próximo não é ano que vem. Amanhã. Não espere das autoridades. Faça você a diferença. Daqui a pouco, nós iremos mostrar aí uma reportagem do lixo que está sendo descartado na Lagoa Maior. E saiba que isso impacta diretamente nas condições do meio ambiente. Então, faça você a diferença. Busque melhorar o seu ambiente. O meio ambiente já é a sua própria casa. É o meio ambiente. Faça valer ali. Tire o lixo reciclado. Tire o lixo orgânico. Separe. Não abuse das condições hídricas. Não desperdice água. Tenho certeza que você já está fazendo um bem imenso para a humanidade. Vem para cá. Porque agora chegou a hora da gente saber de ofertas. Ofertas na maior farmácia de Três Lagoas. Mari Verdam, aproveita que ele está aí do seu lado e extraia todo o conhecimento financeiro com o meu amigo Pedrinho. Pois é, Israel. Está de volta Pedrinho. A gente já estava esperando para falar o que? Do dia dos namorados que está chegando. E a Sete Farmas já está preparada, não é não, Pedro? Tudo bem? Bem, Mari. Estamos sim. Tudo jóia. Estou vendo que você trouxe muitas coisas aqui. Gente, aqui está um cheiro de babalú. Vocês não estão entendendo, não. E é desse kit aqui, né, Pedro? Isso, Mari. Olha que kit lindo. Ó, vem tudo, tá? Shampoo, condicionador, máscara, levin também, que é para você passar aí para o cabelo tirar aquele frizz. Quanto, Pedro, esse aqui? Esse kit, ele sai por apenas R$39,90. Olha aí, gente. Tudo nas três lojas? Nas três lojas. Aí ele tem de uva, banana e tutti-frutti. Que delícia, gente. Eu tinha... Eu abri aqui nos bastidores, porque eu falei assim, não, tem que cheirar. E tem mesmo um cheirinho de babalú que, ó, sabe aquele cheiro da infância? Bem gostoso. Bem gostosinho. E aqui, nós temos o quê? Ó, temos esse kit. Chegou na Sete Farmas para o dia dos namorados também. Já tem cesta. Vamos sortear uma cesta na Sete Farmas, tá bom? Olha, como é que faz para concorrer? Vai ter um QR Code. Eu vou trazer depois, vou explicar certinho. Ah, então tá bom. Perfeito. Esse kit aqui, ó, Labotrate. Excelente, vende muito bem. Você que vai esquecer, talvez, o presente da namorada e tal. A Sete Farmas já tem lá, te aguardando, te esperando para você presentear a sua namorada. Ô, Pedro. E esses kits a gente consegue comprar no cartão Sete Farmas também ou não? Consegue sim. Dividimos até em seis vezes, Mari. Seis vezes. E tem 45 dias para pagar? 45 dias. 45 dias, gente. Você pode fazer as suas compras. Você está precisando de medicamento, perfumaria, presente aí para o dia dos namorados. Mas presente para você mesmo, Sete Farmas com cartão Sete Farmas, você tem 45 dias para pagar e dividir até seis vezes, meus amigos. Eu gosto disso, Pedro. É isso mesmo, Mari. E aqui nós temos o quê? Sabonete íntimos, na promoção para a mulherada que adora. Ele sai por apenas R$19,99 o kit. Vem em dois, tá? Olha, nossa. E dura, né? Dura. Quanto? R$19? R$19,90. R$19,90, gente. Olha isso. Sete Farmas também. Aqui escondidinho, não menos importante. Esse aqui é uma toalhinha umedecida, um kit, olha, vem com 500 unidades. Ele sai por apenas R$53,99. Aí, Israel, para você, olha só. Ó, Israel, já trouxe para você, para você que tem baby em casa também. Ele trouxe aqui para mostrar que você encontra em uma das farmácias Sete Farmas aqui em Três Lagoas. Pedro, estou sabendo que está quase a quarta, né? Isso mesmo, está quase lá, finalizando, se Deus quiser. Estou quase finalizando. Depois você traz para a gente como é que faz para participar aí dessa cesta? Não, vai ter a cesta, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Eu posso participar? Pode, pode sim. Ó, eu posso participar. Pedro, muito obrigada. Obrigado a você, Mari. WhatsApp, fala para o pessoal. Loja 1, 991-85-5418. Loja 2, 9108-7836. Loja 3, 9316-7234. Manda uma mensagem, faz os seus pedidos, é entregue assim, ó. No estalário de dedos. Israel Espíndola. Engraçado esse Pedrinho, na hora que ele vai vender para mim, ele chega a sorrir, os olhos dele brilham. Eu estou quase me tornando já um acionista da Sete Farmas, tanto que eu estou comprando as coisas. É com o Pedrinho na Sete Farmas e o João lá em casa. Muito bem, agora é aquela hora que nós vamos aqui, diretor. Muito bem, diretor. Terça-feira, vamos direto para Campo Grande com Gerson Vassov, que tem aí e traz para nós os destaques lá da capital. Bom dia, Gerson! Fala para a gente aí, meu amigo. Os destaques nessa manhã de terça-feira. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. Vou levar para vocês aí o que foi notícia hoje aqui em Campo Grande, tá? Dois assuntos diferentes. Vamos começar falando hoje sobre a posse de um novo vereador na Câmara Municipal aqui de Campo Grande, tá? O suplente de vereador, o doutor Lívio Viana Leite, do União Brasil, foi então empossado na manhã desta terça-feira. Quem está nos acompanhando aí, nos acompanhou também na semana passada, nós íamos acompanhar a posse dele na semana passada, na quinta-feira, mas ela havia sido cancelada por conta aí de uma briga na justiça. O oitavo suplente entrou com um recurso, esse recurso a semana passada foi aceito pela Justiça Eleitoral e nesta semana, então, nós tivemos aí um novo capítulo nessa história. Então, uma nova eliminada da Justiça Eleitoral cancelou essa decisão anterior e dessa vez a posse do vereador continuou normalmente, tá? Então, o doutor Lívio Leite, do União Brasil, assumiu como vereador aqui em Campo Grande nesta terça-feira, tá? Ele disse aí que vai atuar em Campo Grande, lógico, na área da saúde, que é onde ele tem experiência, né? Experiência profissional, mas ele também assumiu todas as comissões do vereador Claudinho Serra, que era quem estava antigamente no mandato, ele assumiu todas as comissões que eram compostas pelo Claudinho e ele, então, vai atuar também neste sentido. Só pra gente entender, o vereador licenciado Claudinho Serra do PSDB, ele foi preso no mês passado na Operação Tromper da GAECO e libertado 23 dias sob monitoramento de tornozeleira eletrônica. Ele é acusado pelo Ministério Público Estadual de liderar um esquema de corrupção na Prefeitura de Cidrolândia e agora, neste momento, então, ele encontra-se afastado. Ele pediu um afastamento de 120 dias, um afastamento não remunerado aí da Câmara Municipal e durante, então, esses 120 dias, a mesa diretora da Câmara Municipal, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Calão, achou por bem, então, convocar um novo vereador para que o Legislativo Municipal não seja prejudicado por esse tempo fora de Claudinho e, então, segue, então, o doutor Lívio Leite atuando como vereador aqui na capital também. Bom, agora, o segundo assunto de hoje é sobre a penitenciária máxima aqui de Campo Grande. O que acontece? Na luta aí, né, contra o acesso da massa carcerária a ilícitos como drogas e celulares, a AGPEN, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, vem implantando aí uma série de medidas de segurança na penitenciária para tentar coibir esses tipos de crime. Uma dessas novidades, uma dessas ações é a instalação de telas sobre os pavilhões e também sobre os solários. As obras já estão em andamento no estabelecimento penal Jair Ferreira de Carvalho, mais conhecido como a Penitenciária Máxima de Campo Grande. Então, o que acontece? Começou a ser erguido um muro aí de contenção de 8 metros de altura em concreto usinado no estabelecimento penal e, então, o muro está sendo construído agora pelos próprios carcerários, pelos próprios presos que estão montando a base para essa instalação e todo esse muro aí será, então, uma base para instalação de telas e faz parte, então, de uma série de medidas que aumentam a segurança do sistema penitenciário. Todos os detalhes, Israel, sobre esses dois assuntos que eu trouxe para vocês hoje, tanto sobre as medidas tomadas na Penitenciária de Segurança Máxima e também sobre a aposta do vereador, do doutor Lívio Leite, todas já estão lá no nosso portal RCNU em A7, para quem quiser conferir todos esses detalhes, Israel. Carson, muito obrigado pela sua participação, tá? Uma ótima tarde de trabalho para você e a gente se vê amanhã. Muito obrigado, bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem, ó, e daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos lá para a Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, é, terça-feira, é dia de sessão. Mas, antes, Mari Verdam e aquele recado super especial da nossa amiga Bianca. Pois é, agora com a Bianca aqui do meu lado para falar de Casas Alea. Bianca, seja muito bem-vinda novamente, semana começando e aquele convite especial para o pessoal, né? Isso aí, obrigada, Mari. Espero que todos estejam bem, muito bom dia a todos. Eu vou puxar um gancho sobre o assunto que a gente estava vendo na reportagem de material reciclável, separar, enfim. Aí, isso fez com que eu tivesse uma reflexão para falar para o público sobre o nosso método construtivo. O nosso método construtivo, ele é original dos Estados Unidos. E a gente utiliza o método Wood Frame, que nada mais é que um quadro de madeira pinus quimicamente tratado em autoclave. A parede é composta por oito camadas. E esse método construtivo, ele é sustentável. Uau! Então, não gera resíduos para a natureza. Como a gente utiliza o pinus, né, para fazer a estrutura das nossas casas, a cada uma árvore retirada da natureza, a gente planta 100 no lugar. Olha! Então, achei super interessante, casou os assuntos, né? Com certeza! E gostaria de passar isso para o público, né, para que vocês fiquem sabendo que, além de sustentável, é uma construção limpa, é uma construção rápida, e com qualidade aí de países de primeiro mundo. Então, não existe nada melhor do que você morar em uma casa que o pessoal dos Estados Unidos, Canadá e esses países mais desenvolvidos utilizam. Se eles usam é porque é muito bom. Sim, com certeza! E trazendo, a Leia trazendo aqui para o Brasil, ou melhor, para Três Lagoas. Então, eu sempre falo para você que nos acompanha, o pessoal sempre fica assim, né, ah, eu não sei se dá, ah, eu não sei se vai dar certo. Gente, vai lá na Leia, senta, fala o que você tem, o que você quer, entendeu? E lá você vai resolver tudo, de forma que cabe no seu bolso, de forma que você consiga, e também nada mais que realização de um sonho. Então, Casa Zalé, com certeza, casa com você. E essa novidade que ela trouxe hoje, eu não sabia, viu? Olha só, tá vendo! Muito bom você falar para a gente, é um diferencial, que para quem gosta, não, né, para quem já está ali acostumado a ajudar a natureza, acostumado, né, nessa cultura, a Leia já está com você em mais esse quesito. Exatamente. Aproveitando sobre essa parte financeira, né, a gente até anuncia que a renda adequada é acima de R$ 1.900, mas a gente tem conseguido aí atingir clientes com um salário de R$ 1.500, R$ 1.500 e pouco. Olha, gente! Então, a gente consegue um fluxo muito bom, diferenciado, né, e principalmente por conta do subsídio, dos descontos. Então, a gente consegue atingir quase a cota máxima para esses clientes de baixa renda, e isso ajuda muito você a realizar o seu sonho de forma descomplicada. Que bacana! Bianca, muito obrigada pelas informações, foram, assim, precisas para o pessoal. E olha, Casa Zalé também faz parte da nossa promoção, a Casa dos Sonhos. A Bianca veio aqui na semana passada e ela disse, quem sabe você não ganhe a sua casa e aluga a outra? Já pensou? Então, passa lá e tira todas as suas dúvidas. Israel Espíndola. Isso que a Bianca falou sobre a construção, não, que não agride o meio ambiente, chama-se mudança de comportamento. Muitas empresas têm mudado o comportamento justamente porque sabem a necessidade que temos de cuidar do meio ambiente. Você também pode fazer sua parte. Faço novamente o convite, tá bom? Agora sim vamos ao vivo com a Ana Cristina, que está lá na Câmara Municipal, porque hoje teve sessão. Ana, bom dia. Qual que é o destaque por aí? Pois é, Israel. Falamos aqui da Câmara Municipal de Três Lagoas, onde estamos acompanhando mais uma sessão ordinária. Hoje uma sessão praticamente tranquila, com poucos projetos polêmicos, em tramitação, em discussão, enfim. A gente cita aqui como destaque hoje um projeto de lei que prevê alteração numa lei que estabelece critérios em relação a placas de informação dos pontos de ônibus. Esse projeto de lei está tramitando pelas comissões da Câmara e prevê que essas informações em relação aos horários de ônibus do transporte coletivo de Três Lagoas devem ser feitas por meio de aplicativos. Então, os vereadores estão alterando uma lei, porque essa lei, segundo o Executivo, já é uma lei antiga e que precisa ser modificada, porque na lei atual prevê que a empresa responsável pelo serviço de transporte público tenha que disponibilizar nos pontos de ônibus os horários do transporte, os horários que os ônibus circulam em determinada região da cidade. Mas o Executivo entende que essa lei já está ultrapassada e precisa ser melhorada, precisa ser atualizada. Por esse motivo, encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal que prevê que essas informações em relação aos horários sejam feitas por meio de aplicativos. Então, a empresa responsável pelo serviço de transporte público em Três Lagoas deverá fazer esse trabalho, essa informação, essa divulgação por meio de aplicativo. Lembrando que aqui em Três Lagoas, a empresa responsável pelo serviço de transporte público ela opera por meio de um contrato, um contrato provisório. Esse ano, a Prefeitura deve abrir uma nova licitação para a contratação de uma empresa que vai ficar responsável pelo serviço de transporte público aqui em Três Lagoas. Então, esse foi um dos projetos mais interessantes que a gente pode destacar que entrou em tramitação na sessão da Câmara de hoje. Demais dos vereadores apresentaram suas indicações, seus requerimentos, pedindo melhorias em relação à questão dos terrenos baldios para que limpeza seja feita, redutores de velocidade, o trânsito sempre em destaque aqui no Legislativo também. Mas, razoavelmente, foi uma sessão tranquila. Lembrando que nesta semana, nesta sexta-feira, vai acontecer mais uma sessão, porque a sessão da próxima terça-feira ela foi transferida para sexta-feira agora, porque na próxima terça-feira os vereadores terão compromisso na capital. Por esse motivo, a sessão foi antecipada, será antecipada para esta sexta-feira agora, às 8 horas da manhã. Eu volto aos estúdios com você, lembrando que mais informações a respeito da sessão de hoje, as pessoas podem acompanhar logo mais à noite, às 19 horas, com a reprise da Câmara Municipal. E amanhã, cedinho, também no RCN Notícias, a gente traz o desdobramento dos principais assuntos debatidos na sessão de hoje. É com você. Obrigado, Ana. E vamos falar agora do lixo que está sendo descartado de forma errada nas lagoas e a falta de conscientização de algumas pessoas tem prejudicado o principal cartão postal. Entenda na reportagem. Toda segunda-feira, os agentes de limpeza têm trabalho dobrado para limpar o entorno da Lagoa Maior. Isso porque o local sofre com os resíduos que são descartados de forma errada e acaba poluindo o ambiente. Por ser cartão postal da cidade, o local recebe a visita de centenas de pessoas e o número de visitantes dobra aos finais de semana. E sobra lixo de todas as formas. Copo descartável, garrafas, pets, coco, tudo é jogado no entorno. Para a diretora da Secretaria de Meio Ambiente, é falta de educação por parte de alguns visitantes. É complicado, né? Uma parte cultural, uma parte educacional. O que a gente pede, como você me salou, é o nosso cartão postal, né? Que dá nome para a nossa cidade. Nós temos um problema muito grande na Lagoa Maior porque tem muito maior quantidade de pessoas, né? Então, onde tem mais gente, tem mais geração de resíduos e, infelizmente, também dessa parte inadequada. Então, a gente pede colaboração da população, as pessoas que frequentam, seja para lazer, para caminhada, para contemplação. Vai com a sua família no final de tarde, faz um piquenique, leva as crianças no parquinho, recolham os seus resíduos. O entorno da Lagoa Maior inteiro tem lixeiras, várias lixeiras, além de um PEV, que é o ponto de entrega voluntário, para materiais recicláveis. E a gente percebe que a maioria desses tipos de resíduos são recicláveis. São copinhos descartáveis, pets, latinhas de alumínio. Então, a gente pede a colaboração. Aqui na Lagoa Maior, o problema é de comportamento, de educação. Isso porque existe uma lixeira a cada 50 metros, sem mencionar nos cestos exclusivos para dejetos reciclados que estão espalhados no entorno da lagoa. E as consequências deste lixo descartado são imediatas, mas constantemente, animais que têm na Lagoa Maior como moradia acabam se enroscando com esses dejetos e muitos deles morrem. Na semana passada, um pato acabou morrendo e esse não foi um caso isolado, como cita a diretora do Semeia, Maísa Costa. Semana passada, a gente teve um ocorrido de um animal da nossa fauna local, um pato que realmente engasgou com um anel, com um invólucro de plástico e não conseguiu se libertar. Já tivemos outros episódios com filhote de capivara, com cágado, com outras aves também, com anzol e linha que ficou presa e que acabou vindo realmente a óbito. Então, a gente pede colaboração, educação e principalmente responsabilidade coletiva, já que a gente quer continuar contemplando as nossas lagoas. A Keila, assim como muitos três-lagoenses, gosta de contemplar a natureza da Lagoa Maior. Para ela, quem suja e polui o local é uma minoria e o que falta é consciência. Eu acho que a gente tem um pouco mais de consciência da parte do ser humano, porque devido a essa questão de nós seres humanos estar jogando lixo, a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é uma coisa bem grave, então toda essa sujeira vai para algum lugar. Então, a gente tem que ter essa consciência de pegar o lixo. Tem os lugares aqui certinho para colocar, para poder estar depositando. Tinha até um rapaz ali, ele estava com a sacolinha na mão e jogou no devido lugar, mas a minoria não faz isso. A maioria, na verdade, só joga e a minoria tem aquela preocupação de se organizar, colocando nos lugares certos. Se preocupa com a natureza, com o meio ambiente. A segunda lagoa, que está em processo de revitalização, também sofre com os problemas de descarte errado do lixo. As coisas ficam ainda pior porque o local ainda recebe todos os dejetos que vêm da água da chuva. E a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio tem intensificado as ações para conter essa agressão ao meio ambiente e pede a colaboração da população, como pontua a diretora Maísa Costa. Todo o descarte incorreto em vias públicas, com ação de vento e chuva, vai parar em algum lugar. É num bueiro, daí entope o bueiro, inunda a rua. A culpa é de quem? É o lixo que cai, voa, vai até a lâmina d'água, vai dentro da lagoa. Na segunda lagoa, principalmente, que é disposição final de drenagem, ali, escoamento. Então, o entorno todo, se você joga ali na Filinto Miller, na região ali da atrás, Jardim Dourados, Winter Lagos, Alto da Boa Vista, a contribuição desce, vai para onde? Para a nossa segunda lagoa. E fica até um pouco complicado a manutenção, da limpeza. Muitas vezes, a gente precisa de barco para entrar, para pegar algum plástico, outro tipo de resíduo que está boiando lá. Então, mais uma vez, é colaboração da população, educação para realmente dispor corretamente dos seus resíduos. Conscientização, educação, é a premissa para se mudar essas condições. Está bom? Isso mesmo. Gente, a gente sabe que a sua família é tudo para você, né? A minha família é tudo para você. E você sabia que dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós? Olha aí! Pois é! Por, por isso, a gente separou mimos especiais para você presentear e demonstrar todo o seu carinho por essas pessoas tão especiais em nossas vidas. Para concorrer, envia a palavra tudo para o nosso WhatsApp que está aí no seu visor. Nem vou falar porque você já devia decorar. Não, mas tem gente que está chegando hoje. Hoje? É! Muito bonito! Tem gente que está chegando agora no nosso programa. Agora, 3509-7500. Coloca aí, TVC Agora Tudo na promoção família é tudo. Mais uma? Mais uma do grupo RCN, gente, porque juntos a gente faz a diferença. Pois é. Muito bem. Ó, e daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá no facebook.com barra jpnewsms, facebook.com barra cultura tvc, comenta lá o bairro que você está nos acompanhando, comenta a cidade que você está nos assistindo, comenta lá! Comenta lá se você já está participando das nossas promoções. É, comenta, fala assim, ó, já estou participando, quero participar. Manda um beijo, tem aniversário aí na sua casa? Manda todo mundo lá no facebook ou também no whatsapp que é o 3509-7500. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço que eu esqueci de mandar ontem? Deixa eu mandar um abraço para a Amélia Basso que eu encontrei ela lá na Quermesse Santa Rita. E ela me abraçou, a gente tricotou lá um pouquinho, falamos de Curitiba, que é um lugar que eu viajei, ela viajou e a gente adorou. e ela assiste a gente todos os dias aqui no TVC Agora. Então, ó, beijo Amélia! E ela vem de uma coalhada. Ó, se eu fosse você ia lá no Instagram procurar ela porque, ó, de dar água na boca. Eu já comi. Eu também. Vários sabores. Que delícia. Não saia daí porque no próximo bloco vamos falar das ocorrências policiais. Vem aí o Pulseira de Prata. É já já. Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram arroba yes.shopping Três Lagoas. Bem-vindo à Leia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Leia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 99318 4073. A Leia casa com seus sonhos. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Festival de ofertas Lojas de... Secador de saladas 2 litros oitocentos de R$ 29,99 por R$ 19,99. Esse é ser preta com dois zíperes de R$ 29,99 por R$ 19,99. Assadeira oval com tampa 1,5 litro ou retangular. Sempre 1 litro e oitocentos de R$ 44,99 por R$ 29,99. As Lojas G parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Festival de ofertas Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care R$ 9,99. Ômega 3 R$ 25,99. Talcão Anjinho R$ 9,99. Pomada milagrosa R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma Sinônimo de Economia e Qualidade Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais. Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No MSCAP tem dinheiro na mão para a conta ficar azul e uma S10 cabine dupla só para Mato Grosso do Sul. Aqui o sistema é bruto. No giro da sorte 20 prêmios de R$ 2.000 no primeiro sorteio R$ 11.000 no segundo R$ 12.000 no terceiro R$ 15.000 e no quarto sorteio uma S10 cabine dupla isso mesmo uma S10 MSCAP ajude e concorra. Agora está na hora o DBC agora está na hora do Pulseira de Prata o DBC agora Muito bem senhoras e senhores um caso de um possível estelionato que teria dado um prejuízo de mais de R$ 100.000 ao empresário de Três Lagos foi registrado na DEPAC nesta segunda-feira ao vivo direto das ruas de Três Lagos Alfredo Mato conta para a gente Alfredo É Israel ontem esse empresário de 47 anos procurou a DEPAC delegacia de pronto atendimento comunitário onde registrou o boletim de ocorrência de estelionato de acordo com as informações que tem passada para ele para a polícia civil o que aconteceu uma pessoa teria ligado na empresa dele que fabrica perfilados metálicos feito um cadastro cadastro esse que foi aprovado pelo banco e posteriormente foi feito vários pedidos de peças metálicas que foram entregues nessa loja aqui em Traslagoas após os primeiros pagamentos ocorrerem normalmente os pedidos continuaram a ser feitos e entregues conforme o combinado só que aí já não estava vindo mais os pagamentos os boletos estavam vencendo e assim que foi feita a cobrança o empresário que tem um comércio entre as vagoas disse que não tinha nada a ver com isso não tinha feito a compra então o empresário vítima dono da indústria foi até a delegacia registrar o botinho de ocorrência segundo ele o vendedor da empresa dele disse que fazia o acordo direto com o comprador da loja que comprava os produtos sem a ciência do patrão e de acordo com o motorista que fazia as entregas desses produtos disse que após fazer as entregas esse mesmo vendedor pedia para que o rapaz fizesse o remanejo dos produtos no horário alternativo já que o caminhão era fretado no horário alternativo dos mesmos produtos entregues nessa loja para um município ali no município de Castilho em um assentamento rural agora a polícia investiga o caso para tentar descobrir o prejuízo é superior a 100 mil a compra total foi de 150 mil reais e acredita-se aí que tenha pago somente 30 mil reais nas primeiras compras e as demais ficando para trás aproximadamente 120 mil reais de prejuízo para esse empresário agora a polícia vai ouvir o motorista do caminhão o vendedor dessa indústria o comprador da loja que comprava os produtos e quem é o construtor que sempre ia nessa loja para auxiliar ali no carregamento e mostrar o local aonde esses perfilados metálicos seriam descarregados assim que entregues após a compra efetivada que coisa hein Alfredo que coisa né rapaz eu fico pensando né o empresário acorda cedo para abrir sua loja para trabalhar a carga tributária dele é pesadíssima é pesadíssima tem muita gente que fala assim eu queria ser patrão ah eu queria tanto ser patrão mas não sabe o que é a responsabilidade de ser um patrão seu dono aí vem o cara lá vem o golpista na maior cara de pau e aplica esse golpe gente é vergonhoso eu fico juro ser eu fico morrendo de dó sabe morrendo de dó mesmo porque poxa vida é gostar na sua casa você trabalha você luta é paga luz e água é imposto e corre se consegue colocar as coisas em casa vem lá o caba safado e rouba você já é difícil já é difícil sobreviver eu já nem digo mas viver talvez meus pais viveram o pessoal de hoje em dia sobrevive você vê quando vai no supermercado antigamente vou falar antigamente com cem reais você comprava um monte de coisa hoje cem reais você não compra nada aí você dá uma dura danada trabalha paga imposto acorda cedo dorme tarde sobrevivendo não tem cultura você não tem uma diversão aí vem o bonitão lá e rouba você aí vai o bonitão lá maior cara de pau o golpista lá e aplica o golpe no empresário ah faça-me o favor morro de dó mesmo fico com uma paia vontade e o pior é o seguinte que se ele é natal a polícia prende pois é você já falou tudo a polícia até prende mas no dia seguinte tá lá maior cara de pau coisa pelo amor de Deus vamos dar uma pausa aqui porque o que te dá alegria e economia a Mari Verdão vai falar pra você agora olha chegou a sua vez presta atenção porque esse recado é muito importante é a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível são 500 mega com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês e ó não é no primeiro mês apenas não viu são nos três primeiros meses é isso mesmo 500 mega com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês sua oportunidade sua grande oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de wi-fi mais estável do Brasil e ainda você merece curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre aproveita essa oferta imperdível são 500 mega com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses e você não vai ficar de fora dessa não sabe por quê? você vai pegar seu telefone agora e ligar para 0800 720 1234 ou também acessar aí claro.com.br vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo consulte condições de aquisição Israel Espíndola muito bem dona Mari Verdan nesta segunda-feira a polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de furto onde um andarilho havia sido flagrado furtando peças de carne durante a prisão do suspeito um homem de 26 anos que assistia a ação policial teria passado o que eu falei ontem do acidente do carro lembra que nós falamos a mão do acidente o enxerido fuxiqueiro fofoqueiro que não tem nada que ver foi lá que virou agora está o outro aí está lá assistindo lá tem nada que ver com o rolo ah começou a xingar a polícia Alfredo Neto conta pra gente por favor é Israel foi se meter aonde não deve acabou recebendo o que merece foi assim essa ocorrência ontem no supermercado no bairro Santo André ali ao lado da rodoviária onde o gerente do mercado teria percebido que um cidadão já conhecido por realizar furtos no local teria retornado no estabelecimento comercial então ele foi monitorado quando foi flagrado ele colocando dentro das vestes peças de picanha embaladas a vácuo também fraldinha só levando carne nobre picanha fraldinha e tentando sair sem pagar o mesmo foi abordado tentou reagir foi seguro pelos funcionários do mercado até a chegada da polícia militar quando a polícia militar chegou no local estava fazendo a prisão do cidadão que já é acostumado ali a fazer esse tipo de furto para revender os produtos para receptadores e assim conseguir dinheiro para comprar bebidas alcoólicas e drogas um homem de 26 anos passou a xingar os policiais xingou os policiais ofenderam os militares dizendo que era uma injustiça que eles estavam fazendo prendendo o homem por causa de um pedaço de carne que se eles quisessem ele pagava essa carne para o homem não ser preso e assim começou a xingar os policiais de tudo com o tenome chamado para conversar o homem não quis dar muita conversa para os policiais militares continuou na ofensa recebeu voz de prisão e foi levado também para a DEPAC aonde junto com o homem de 20 anos suspeito do furto foi preso por perturbação e também por desacato da autoridade agora respondendo na justiça e liberdade o homem de 26 anos vai aí ter que se explicar perante ao juiz o porquê desacatou os militares e agora o de 20 anos vai dar um pouco de sossego para o pessoal do supermercado ali porque foi dado flagrante o delegado de plantão registrou flagrante nele e ele segue preso no presídio de segurança média por alguns dias até dar tranquilidade para esses funcionários desse supermercado que já estão acostumados eu conversei com o pessoal disse que essa não é a décima vez não tem muito mais vezes que ele entra pega um pedaço de carne ali embalado e sai para vender trocar por cachaça ou por droga infelizmente é um dos males que vem assolando a sociedade que é a receptação que alimenta o vício dos usuários que permanece no mundo da droga e é claro também vai dando prejuízo para o trabalhador para o cidadão de bem Israel tá certo Alfredo obrigado pela sua participação uma ótima tarde de trabalho amanhã o Alfredo volta trazendo as ocorrências policiais em Três Lagoas muito bem e a gente segue por aqui levando a informação e claro também uma ótima dica para você curtir um dia diferente e ajudando o próximo não é mesmo? Mari é isso mesmo Israel a rede feminina de combate ao câncer convida a todos para o 15º leilão de gado e utilidades que acontecerá no dia 26 de maio às 11 horas lá no sindicato rural aqui de Três Lagoas viu? o valor dos convites é R$ 80 e inclui o almoço com churrasco as bebidas serão cobradas à parte e os convites estão disponíveis na rua Zuley de Itabox número 150 ou também pelo telefone 3522 9779 é o 15º leilão da rede feminina de combate ao câncer a finalidade é justa e a causa é nobre apoio grupo RCN vem comigo Natan porque olha seu Israel espínbolas tem uma coisa que eu não perco é esse churrasco da rede feminina você já foi? não nesse leilão? nossa maravilhoso além nós vai? nós vai eita nós vai vai pagar pra nós? não né você que vai pagar o meu Oxente o que que tem a ver? tá louco gente ele vai comprar o meu e o dele você faz o convite você tem que pagar pra nós não? não mas ó se eu fosse você também não perderia e vai também porque é muito gostoso o almoço é uma delícia nossa um churrasco incrível bora lá Natan bater um churrascão churrascão Facebook? e tá barato sabia? hã? e tá barato claro gente 80 reais o que que eu falei de 100 reais? 80 reais é 100 reais você não faz mais nada mas não sincero tá 80 barato tá ótimo pela qualidade do almoço eu não almocei ainda lá mas sei os chefes as pessoas que estão envolvidas sim não 80 reais tá ó vamos de Facebook? vamos vamos de Facebook vamos saber quem está por lá conosco quem está lá conosco nessa manhã de terça-feira ou com o seu hã? já tá conjugando o verbo? melhor não Edna Oliveira bom dia Mari Israel Mari você tá linda com esse tom de verde eu adoro verde também ai eu adoro Edna beijo pra você muito obrigada Sueli Fernandes também tá mandando um bom dia obrigado Sueli bom dia o Ribamar beijo Sueli lá da capital do Macapá o Alexandre Garcia lá do bairro Paranapugá um abraço Alexandre e lá no JP News a Leisiane Lima bom dia o Anilton Silva Alves mandando bom dia pessoal ótima terça a Simone Lúcio Sampaio também reagindo aqui com um emoji beijo pra vocês a Fátima Oliveira mandando bom dia a Dina Souza bom dia Mari bom dia Israel a Meire Silva também mandando bom dia aqui e a Maria Santos mandando bom Mari bom dia Maria Santos bom dia bom dia pra todo mundo que está ligadinho com a gente muito obrigada pela audiência obrigado já que vocês estão aqui um recado pra vocês temos promoções rolando é a da Casa dos Sonhos mas também família é tudo já que a da Casa dos Sonhos tem gincana né o sorteio da casa é lá em outubro mas tem família tudo que dá pra vocês participarem e garantir aí né uma sorte pra levar os prêmios aí daqui da TVC da Band FM da Cultura FM então não perde tempo não acompanha a nossa programação que está ó cheio cheio de presente pra vocês e assim nós vamos pra mais um intervalo no próximo bloco tem TVC na rua não saia daí bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja rua João Carrato três 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 em Três Lagoas fale conosco nove nove três dezoito quarenta setenta e três Aleia casa com seus sonhos quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mini love and care nove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talco anjinho nove noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade festival de ofertas lojas de feirão imbatível diversos de dezoito e noventa e nove por treze e noventa e nove varal de chão Buenos Aires com abas de noventa e nove e noventa e nove por sessenta e nove e noventa e nove caixa térmica popstar trinta e quatro litros de oitenta e nove e noventa e nove por sessenta e nove e noventa e nove as lojas de parcela suas compras em doze vezes nos cartões sem nada de juros festival de ofertas Mês das Mães do Instituto Visão Solidária adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol preço único nas armações por quarenta e nove e noventa e nove na compra do óculos completo em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato duzentos e oito centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de maio de dois mil e vinte e quatro consulte o regulamento cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas a indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses no dia vinte e cinco de maio comemoramos o dia da indústria e o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia movimento feito no MS acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos indústria forte estado forte oferecimento Suzano nós plantamos o futuro movimento feito no MS uma iniciativa grupo em si juntos a gente faz a diferença muito bem senhoras e senhores de volta com o TVC agora desta terça-feira vinte e um de maio anote bem em maio já na reta final depois não fala lá que eu não te avisei hoje o TVC na rua não é uma reclamação e sim um alerta para as pessoas a Secretaria Geral né e a CEINTA Departamento de Trânsito juntas trabalhando com o intuito de diminuir acidentes mudará na próxima semana o fluxo da rua João Martins Montalvão e Joaquim Thiago da Silva para mão única no bairro Paranapungá as imagens estão aí então gente a partir de semana que vem tá a rua João Martins Montalvão e Joaquim Thiago da Silva serão mão única no bairro Paranapungá fica o alerta para as pessoas que transitam nessas duas ruas no bairro Paranapungá tá bom então a CEINTA está alertando as pessoas Mari Verdam chegou a hora de falarmos sobre Instituto Visão Solidária porque é mais barato que ótica e lá você encontra mais de dois mil modelos em óculos de grau para você aí usar esse óculos como se fosse um acessório e ficar ainda mais bonito ou ainda mais bonita e claro que tem um recadinho para você olha só hoje eu vim convidar você para vir aqui para o Instituto Visão Solidária você 40 a mais que precisa renovar os seus óculos multipocal temos preço e qualidade para você óculos completo lentes multifocal em color mais armação por apenas 12 vezes de 25 reais lembrando também que trabalhamos com lentes digitais armações de grau e também óculos de sol a partir de 79 e 99 lembrando que o nosso endereço é rua João Carrato 208 João Carrato no Centrão de Três Lagoas sei que você sempre tira um dia da semana para resolver tudo que você tem para resolver passa lá conhece toda a equipe que está pronta para te atender tirar todas as suas dúvidas e olha fica pronto rapidinho viu mais barato que ótica não Israel exatamente em Três Lagoas os católicos já estão trabalhando na confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi a data que será celebrada na quinta-feira 30 de maio A confecção dos tapetes de Corpus Christi é um verdadeiro mutirão de fé e representa o testemunho de comunhão e solidariedade uma vivência do evangelho de Jesus e é nesse clima fraterno que os fiéis da igreja Nossa Senhora Aparecida em Três Lagoas já trabalham nos preparativos dos produtos que serão utilizados na confecção do tapete o aposentado Edivaldo Francisco de Oliveira faz questão de ajudar nos preparativos há 20 anos ele atua na confecção do tapete Então isso representa a gente colocar em prática a fé o aprendizado que a gente tem além de ser um desafio para nós porque é reunido o conselho dos presbíteros dos padres então ali eles acham o tema para cada ano e cada paróquia fica com um tema ligado à fé ligado à nossa religião então aí é um desafio para nós porque além da serragem a gente tem que fazer as imagens que a gente vai colocar no tapete na prática são imagens ligadas ao tema dado a cada um de nós Aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida os voluntários têm utilizado uma betoneira para ajudar no processo de tingimento do pó que será utilizado na confecção dos tapetes A dona de casa Regina Moreira de Souza já trabalha na confecção do tapete de Corpus Christos há seis anos e diz que adora participar de todo o processo Eu gosto de participar de todo o processo porque uma coisa é você ver lá pronto que nem já me perguntaram mas é tão rapidinho e só passa e já desmancha não, tem todo um processo antes é ir buscar o material nas marcenarias é escolher qual que fica melhor para pintar é todo esse processo é pintar cada um com cada cor escolher as cores então tem todo um processo então ver pronto lá é uma situação né e fazer parte de tudo isso é maravilhoso A professora Gedalba Tenório há muitos anos também faz questão de demonstrar a sua fé trabalhando na confecção do tapete e ela ajuda em todo o processo não apenas no dia de estar na avenida Na confecção ir atrás das tintas xadrez desde quando eu já lecionava a gente já aproveitava com os alunos com as colegas de escola com a diretora e sair arrecadando porque isso toda uma contribuição sem fim lucrativo então era do coração mesmo né que para Deus a gente faz assim de graça porque de graça tudo recebemos né então o nosso trabalho é por amor E a professora Gedalba Tenório diz que a confecção do tapete é uma verdadeira demonstração de fé É a vivência da nossa fé desde quando eu tenho a guarda da minha neta eu já levava ela também para fazer esse trabalho e até hoje agora ela está com 17 anos né então é uma emoção muito grande vê-la ela também trabalhando nessa obra as cinco e meia seis horas da manhã nós já reunimos nas avenidas e de acordo com o quarteirão que fica para a nossa paróquia nós já começamos esse trabalho que depois de todas as paróquias todos eles realizados fica um trabalho muito bonito e ver Jesus caminhando nas mãos do nosso pastor o bispo Dom Luís Knup junto com os presbíteros as ministras da Eucaristia e os acólitos é uma emoção muito grande ali é onde nós dizemos o nosso sim somos católicos católicos apostólicos romanos e adoramos o nosso Deus vivo que bacana né gente estamos aguardando então esse dia muito especial e olha só a indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa sabe como garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses no dia 25 de maio comemoramos o dia da indústria e o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor de tão é de que tem extrema importância na nossa economia né o movimento feito no MS acredita que a indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos indústria forte estado forte e o patrocínio sabe de quem? Suzano nós plantamos o futuro movimento feito no MS uma iniciativa do grupo RCN porque juntos a gente faz a diferença Israel Espíndola e vamos falar do imposto DPVAT que voltará a ser cobrado o governo Lula sancionou a lei que define a volta do seguro com vetos ao novo nome confira na reportagem o governo federal sancionou a lei que autoriza a cobrar dos proprietários de veículos automotores o imposto DPVAT o pagamento de indenização por invalidez ou morte pedestre e motoristas voltará a ser feito no país com a criação do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito o SPVAT nas ruas de Três Lagoas a notícia do retorno do imposto pegou muita gente surpresa mas muitos concordam em pagar a nova taxa volta da cobrança do imposto do DPVAT moço eu não estou nem a par disso ainda tem que cobrar o seguro com certeza para mim é uma opinião válida porque a pessoa sofre um acidente e não tem condições então ela ela pode retornar o dinheiro para ela pagar um remédio um custo para mim é válida o novo seguro obrigatório para a proteção a vítimas de acidente de trânsito entra em vigor em 2025 e o valor cobrado para carros e motos varia entre 50 a 60 reais diferente do antigo danos pessoais por veículos automotores terrestres o DPVAT extinto em 2020 a nova versão do seguro obrigatório traz novidades uma delas é o pagamento das despesas médicas às vítimas de acidentes em vias públicas serão garantidos os custos de atendimentos médicos fisioterapia medicamentos equipamentos ortopédicos que não sejam disponibilizados pelo sistema único de saúde em Três Lagoas somente no mês de abril foram registrados 75 acidentes sem vítima e 80 com vítimas muitos desses acidentes é por falta de atenção conhecimento da legislação como explica a coordenadora do setor de educação no trânsito Carol Feliciano por causa da negligência imprudência ou imperícia de alguma das partes vidas são ceifadas a gente carrega o fardo o Brasil carrega o fardo de ser o quarto país onde mais se morrem pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito e esses índices vêm subindo a expectativa é que esse ano infelizmente o país ocupe o terceiro lugar a gente perde para a Índia para a China que são países muito mais populosos e Três Lagoas no ano passado teve infelizmente 18 pessoas que perderam as vidas em decorrência de sinistros de trânsito só no perímetro urbano o ano não acabou a gente não chegou nem na metade do ano e infelizmente 5 pessoas já não partilham mais do poder da vida então deixar as nossas condolências para os amigos e familiares e para você que está aqui trabalhando está vivo está usufruindo do direito de ir e vir faça isso com consciência assim como no antigo serviço haverá indenização em caso de morte ou invalidez e também serão cobertas as despesas dos serviços funerários ou de reabilitação em caso de invalidez parcial companheiros e herdeiros das vítimas receberão os valores em acidentes com vítimas fatais no município a frota é de 103 mil veículos são carros motocicletas ônibus caminhões os dados são do departamento estadual de trânsito o DETRAN é um dos municípios que mais tem veículos em Mato Grosso do Sul como pontua Flávio Tomé diretor de trânsito bastante né é um dos municípios que tem as maiores médias com certeza pois é senhoras e senhores ele está de volta o SPVAT a partir de janeiro de 2025 vou para um rápido intervalo porque no próximo bloco tem A Casa É Sua Dia das Mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra próximo sorteio é para o Dia dos Namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças além de muitos prêmios durante toda a programação família é tudo mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento designer de sobrancelhas e sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato 1040 está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia feita de postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa a premiação do MSCAP exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande no MSCAP tem dinheiro na mão pra conta ficar azul e uma S10 cabine adulto é só pra Mato Grosso do Sul aqui o sistema é bruto no giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais no primeiro sorteio 11 mil no segundo 12 mil no terceiro 15 mil e no quarto sorteio uma S10 cabine dupla isso mesmo uma S10 MSCAP ajude e concorra e aí Maria você é só um presente que a gente vai dar para a sua mãe? não e você Sofia? eu já sei agora na Verde Flora então vamos lá vem olá pessoal hoje eu e a Sassi estamos aqui na Verde Flora para nesse dia das mães convidar vocês para presentear a sua mãe com flores como esses lindos riquets não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda aqui na Verde Flora você encontra 6 café da manhã 6 chocolates peluchas e muito mais é isso mesmo pessoal e o preço que você só encontra aqui o endereço é Avenida Flora do Aldo Garcia 2063 e o número de telefone é 35249767 repetindo 35249767 e o presente ideal para a sua mãe é aqui na Verde Flora e no Acasa é Sua de hoje você vai conhecer mais sobre a reabilitação pós-operatória a doutora Elisângela Munhoz já está aqui comigo ela que é fisioterapeuta e é pioneira aqui em Três Lagoas em realizar a técnica taping na gestação e também no pós-parto doutora seja muito bem-vindo a casa sua eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estar falando um pouquinho dessa técnica incrível para as mulheres olha gente incrível mesmo eu já estou aqui ligadinha em tudo que ela vai falar porque muito me interessa ainda não estou grávida doutora mas muito me interessa vamos lá Três Lagoense doutora? sim nascida criada casada formada amo essa terra adoro adoro gente ainda mais quando aqui da nossa terrinha parece que está mais aconchegante parece que está mais pertinho da gente o cuidado parece que é melhor é mais aconchegante mais humanizado sim doutora formação eu sou físio fiz a faculdade de fisioterapia aqui na cidade mesmo já tem 14 anos de fisioterapeuta aí no decorrer desses 14 anos a gente vem fazendo algumas formações alguns cursos para ir melhorando sempre e adquirir conhecimento nunca é demais eu tenho essa meta assim e aí no decorrer desse tempo eu tenho três especializações e aí a última é essa maravilhosa em gestantes e pós-parto olha gente antes de falar dessa eu quero falar sobre reabilitação pós-operatória é feita em homens mulheres qualquer tipo de cirurgia como que é olha a fisioterapia ela agrega muito nessa fase dos pós-cirúrgicos né é uma uma das cirurgias muito conhecida né que a fisio atua ali com grande excelência são as cirurgias plásticas não importa qual né pode ser uma lipoaspiração uma abdominoplastia uma redução de mama né uma mastopexia que a gente fala e a fisio sempre tá muito bem-vinda pra poder proporcionar pra esse paciente uma recuperação de qualidade um conforto um acolhimento pra essa pra esse paciente sabe certo isso é muito importante gente e agora quero falar sobre essa técnica já posso deve vamos embora essa técnica doutora como eu disse ainda não tenho filhos mas tem muita tem muitas gestantes nos acompanhando como que funciona como que é as pacientes que a senhora atende conta um pouquinho pra gente como eu disse esse cuidado com a gestante foi o meu último aprendizado vamos dizer e aí foi algo que caiu na minha vida de forma maravilhosa eu tenho amado ter esse privilégio de cuidar dessas mulheres porque eu falo que o gestar a maternidade é algo incrível pra nós mulheres e aí eu venho cuidando dessas gravidinhas mais ou menos de dois anos pra cá e no decorrer desse tempo eu senti uma necessidade de montar de criar uma metodologia própria porque igual eu disse a físio agrega muito nos pós-cirúrgicos e a cesárea é um pós-operatório por mais que a gente eu falo assim que às vezes a gente romantiza demais a cesárea o pós-peratório que é uma fase muito delicada mas é uma cirurgia de grande porte com certeza doutora e aí eu desenvolvi eu criei o método comfort taping e aí você pode perguntar pra mim nossa o que é o comfort taping nada mais é do que os cuidados da fisioterapia durante a gestação e durante o pós-parto que é o pós-parto sério que a gente fala já começa então lá no início da gestação e também o pós que legal doutora olha só gente nós estamos acompanhando algumas imagens que a doutora mandou que é o antes a aplicação e também o resultado doutora esse resultado chega em quanto tempo? a paciente ela pode ficar com a técnica na pele de 7 a 10 dias a imagem que eu mandei pra você foi um retorno no consultório com apenas 7 dias olha eu falo que as mães se encantam muito com o resultado estético que é a redução do edema do abdômen e a gente fica mesmo preocupado com a aparência depois de ser mãezinha mas é de 7 a 10 dias que você pode ficar olha e essas faixinhas ali todas de coração doutora que lindas é minha predileta então eu tô vendo a doutora já trouxe tudo aqui o que ela utiliza no dia a dia doutora vamos mostrar pro pessoal de casa e eu adorei essa essa é a predileta pode pegar pode mostrar pra câmera se você quiser olha isso gente é fofinho né é um tecido ele é feito de algodão elastano e cola acrílica é hipoalergênico é importante a gente falar isso né mas é legal quando a paciente vem pra mim com antecedência eu gosto de fazer o teste hipoalergênico então escolhe algumas regiões da pele aplico o taping e ela fica mais ou menos 24 horas 24 horas com ele na pele pra fazer o teste hipoalergênico entendi doutora e olha essa é uma forma de corte tá a gente chama de corte polvo por conta das perninhas tá vendo e esse é aplicado onde? abdômen perna onde for necessário depende da necessidade de cada paciente mesmo já vem tudo cortadinho a senhora que corta já vem não eu que corto tá gente já tô aqui meu Deus já vem tudo cortadinho olha a ferramenta aqui ó abençoada é específica tá específica pra esse tipo de material é específica porque a tradicional ela acaba mastigando a malha né sim verdade não corta não corta não certo doutora e quais são as formas de atendimento doutora as formas de atendimento com relação a gestante foi diagnosticada né com o teste positivo ela pode vir pro consultório pra gente fazer um trajeto de cuidados com essa mulher e a fisioterapia ela pode ajudar como né durante a gestação fortalecimento de assoalho pélvico que é aquela musculatura que vai sustentar todo esse ventre gravídico mobilidade pélvica alongamento fortalecimento o que mais nossa tem tantas coisas tem muitas coisas né e aí quando chega na reta final dessa gestação nós somos acometidas de algumas algias de algumas dores né e o taping pode ajudar muito nessa fase quando tá mais ou menos em 36 37 semanas começam as dores dor nas costas eu mandei uma imagem pra você também sim uma aplicação bem legal que reduz muito esse desconforto das dores a gente pode aplicar no ventre dessa mulher pra dar sustentação nesse ventre inclusive reduz a ida ao banheiro olha na incontinência né que às vezes dá nessa mãezinha nessa grávida e aí eu vou acompanhando ela até o momento do parto chegou o dia do parto eu posso atendê-la no ambiente hospitalar que é um primeiro atendimento né do campo de taping após o parto e eu vou até essa mãezinha faço uma avaliação e ela recebe o taping ah é só no abdômen não mediante avaliação ela pode receber nos pés pra reduzir edema ela pode receber na região da panturrilha pra edema também ela pode receber nas mamas pra auxiliar a descida desse lente porque quando o parto é cesárea às vezes demora um pouquinho mais é diferente do normal né que o corpo já tá totalmente preparado pra receber esse bebê então tem várias formas tem laser terapia que a gente pode usar tem o Ilibe já vou falar não o Ilibe é uma técnica incrível acho que precisa de um programa pra falar só dele sim mas eu vou falar rapidinho é um laser que eu acoplo na artéria radial desse paciente e ele corre de forma sistêmica qual o benefício? aumento de imunidade redução de estresse oxidativo desculpa não, imagina aumento de redução aliás de radicais livres então quando se passa pra uma cirurgia assim né é tudo que a gente precisa tudo nesse momento tudo redução de limiar de dor olha isso relaxamento gostoso sabe é uma das terapias que eu uso também é igual a senhora falou é igual a senhora falou tem muita gente né ainda que romantiza a gestação mas a gente sabe que é um período muito importante e que se passado assim com todas essas técnicas é mais leve né doutora? é mais confortável eu falo que o acolhimento né nessa fase de corte é muito importante doutora a senhora atende apenas particular atende SUS também? não atendo todo mundo todos os públicos né não é só particular o SUS também é uma dúvida muito frequente às vezes as pessoas falam assim você vai só na maternidade particular né não eu vou na maternidade do SUS e particular onde me chamar eu tô lá olha gente muito importante isso que importa é isso que é o bacana é um atendimento humanizado nós mulheres precisamos na verdade todo mundo precisa né mas se tratando de gestação que é um período tão importante pra gente isso é muito assim maravilhoso e doutora exige um repouso durante pós fazer os procedimentos como que é? olha o repouso do comfort taking já é o indicado pelo obstetra da paciente né tem o prazo da quarentena que ela vai ficar em repouso e recuperação mas aí depois desse primeiro atendimento no ambiente hospitalar essa mãezinha volta pra mim do consultório né porque a gente precisa retirar esse centro né eu não deixo o paciente minha fazer a remoção dele em casa não é adequado pra ela não ter lesão de pele então ela volta pra mim do ambiente do consultório e ela é recebida com muito amor com muito carinho eu falo que é o momento pra ela relaxar e se reconectar sabe que vem numa rotina de 7 a 10 dias tentando colocar a rotina no bebê organizando casa a família e tudo mais tem as questões fisiológicas a gente tem uma baixa hormonal muito grande depois de um parto então é o momento pra ela se reconectar pra ela relaxar no consultório ai que delícia gente eu ficaria aqui conversando com a doutora mais assim umas duas horas pra saber tudo mas olha esse nosso bate-papo vai pro RCN67 então se você perdeu quer encaminhar pra alguém pode encaminhar por lá doutora fica à vontade pra suas considerações finais deixa suas redes sociais pro pessoal e eu já quero te agradecer pela sua presença eu te agradeço tem o instagram arroba né comfort tape é um instagram que tá começando agora por conta da metodologia e tem um outro que já é mais antiguinho que é a doutora Elisa de uma mãe nossa então pode me seguir nas duas redes sociais pode entrar em contato com o direct o whatsapp fica comigo o tempo inteiro né posso passar o whatsapp? pode claro se tiver alguma dúvida que não foi esclarecida aqui fica à vontade é 67992961991 tá certo doutora muito obrigada e olha se eu fosse você que tá aí já esperando o seu baby procura a doutora Elisa mas Angela que eu tenho certeza que essa gestação será muito mais leve com ela do seu lado ó beijo até já já muito bem Mari e é claro a casa é sua tem um oferecimento de verde flora Maria você já sabe o presente que a gente vai dar para a sua mãe? não e você Sofia? eu já sei agora na verde flora então vamos lá vem olá pessoal hoje eu e a Sofia estamos aqui no verde flora para nesse dia das mães convidar vocês para presentear a sua mãe com flores com esses lindos muquets não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda aqui na verde flora você encontra sete de café da manhã sete de chocolate peluchas e muito mais é isso mesmo pessoal e o preço que você só encontra aqui o endereço é a Avenida do Eduardo Garcia 2063 e o número de telefone é 35249767 repetindo 35249767 e o presente ideal para sua mãe é aqui na verde flora pois é vem aí o dia dos namorados então não deixe de comprar flor para sua namorada Mari Verdam Oi vamos vamos você gostou do bate papo com a doutora gente maravilhosa doutora muito obrigada pela presença viu já quero te agradecer e olha gente tudo isso tem um retorno muito incrível ajuda na cicatrização como as mães tem aquela sensação de que os órgãos estão soltos dentro da barriga que a gente estava conversando ali a doutora falou que dá uma sustentação melhor então tem muito mais coisas para a gente falar sobre este assunto procure a doutora e também depois olha lá no portal rcn67 que vai subir essa matéria rápido intervalo e a gente já volta dia das mães dos pais das crianças dos namorados natal nas datas mais importantes para sua família o grupo rcn vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra próximo sorteio é para o dia dos namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em campos do Jordão e ainda um par de alianças além de muitos prêmios durante toda a programação família é tudo mais uma promoção juntos a gente faz a diferença a premiação do MS que é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o hospital de amor de campo grande no MSCAP tem dinheiro na mão para a conta ficar azul e uma S10 cabine dupla só para Mato Grosso do Sul aqui o sistema é bruto no giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais no primeiro sorteio 11 mil no segundo 12 mil no terceiro 15 mil e no quarto sorteio uma S10 cabine dupla isso mesmo uma S10 MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mini love and care 9,99 ômega 3 25,99 talco anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia Sete Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você e aí Maria você já sabe o presente que a gente vai dar para as mães não e você Sofia eu já sei agora na verde flora então vamos lá vem olá pessoal hoje eu e a Sofia estamos aqui no verde flora para nesse dia das mães convidar vocês para presentear a sua mãe com flores com esses lindos luquês não é mesmo Sofia é isso mesmo Maria Eduarda aqui na verde flora você encontra seja café da manhã seja chocolate peluchas e muito mais esse é o mesmo pessoal e o preço que você só encontra aqui o endereço é a Avenida Flor do Aldo Garcia 2063 e o número de telefone é 35249767 repetindo 35249767 e o presente ideal para sua mãe é aqui na verde flora e as cosmetics a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil agora está pertinho de você com linha própria mais de 200 produtos e 100% vegana a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skin care e maquiagens visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem estar acompanhe as novidades no nosso Instagram arroba yes.shopping Três Lagoas De volta com o TVC Agora e para falar de a casa dos sonhos que já está em um ritmo acelerado nessa sexta-feira teremos o terceiro sorteio não o segundo sorteio do mês a promoção do mês de maio é todo mês a gente faz a seletiva né depois a gente reúne toda essa galera e leva lá para o ginásio da Lagoa Maior certo? Exatamente certíssimo e você pode participar comprando nas empresas parceiras preenchendo o QR Code quanto mais empresa diferente que você participa mais chance você tem de ganhar né você pode faturar assim uma ou duas chaves para estar lá na final com a gente então ó não perde tempo a gente fala que ainda tem tempo dá tempo para você comprar só que não vai deixando para a última hora não não deixe para a última hora você vai piscar e outubro vai estar aí pois é porque maio já está indo já foi já foi compre nas lojas participantes vai estar com um cartaz desse daqui ó bonitão lindo né preencheu e aí é só cruzar os dedos mais 200 mil em prêmios a energia fotovoltaica lá da Ener3 a internet da DMS Fibra então não fique de fora a casa dos sonhos não tenho tempo de mais nada um beijo pessoal do Procon que está nos acompanhando gente beijo para vocês obrigado pela companhia até amanhã tchau 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 morena mulher a beleza que cabe no seu bolso casa zaleia casa com seus sonhos vidrobox para quem leva qualidade a sério o TBC agora tchau